Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal na Mirra de Futebol a crescer Vamos debater agora sobre o jogo do Real Madrid contra o RB Lezig da Alemanha Jogo de ontem pela Liga dos Campeões O qual o substituto do Berga fez o gol E grandes jogadas de Vinicius Júnior, também debater sobre camisa 7 que herdou o Vinicius Júnior do Cristiano Ronaldo Olha a responsabilidade do brasileiro E também dos 200 jogos feitos pelo Rodrigo O qual deverá ultrapassar Roberto Carlos Deverá ultrapassar Casemiro São os jogadores que mais jogaram pelo Real Madrid E também do outro jogador ali, o Marcelo do Fluminense E vamos lá para o debate do Seleção Esporte TV da Rede Globo E acho que houve uma grande precipitação nessa história toda E a ponto do cara renovar antes de acabar o contrato Mas o que você quer dizer é que deu tão certo que o Real Madrid é uma surpresa para você Claro, houve uma reviravolta Cara, em um ano muita coisa pode acontecer Especialmente quando você tem jogadores como o Real Madrid tem Até na baixa, até nos problemas E o treinador como ele O Gui, como é que você conta essa reviravolta? Ou se você concorda que é uma reviravolta a temporada do Real Madrid? É, a temporada do Real Madrid é surpreendente Porque tem toda a questão do contrato do Ancelotti Mas também teve a saída do Benzema O Vini Júnior ganhando mais responsabilidade Uma mudança de camisa, do número de camisa do Vini Júnior Ele passou a ser o camisa número 7 Que foi o número utilizado pelo Cristiano Ronaldo Durante toda a trajetória dele no Real Madrid A chegada do Bellingham Bellingham chegou para jogar como um segundo volante Passou a jogar como meia E aí ele perde os zagueiros Uma série de desfalques E mesmo assim o Ancelotti consegue fazer esse time jogar muito bem É um grande, grande técnico Ancelotti Por isso que a seleção brasileira almejava Mas infelizmente ele preferiu ficar no Real Madrid Porque eles têm um projeto de trabalho Que audaciosos não querem deixar o Real na mão Também Vini Júnior tem uma grande responsabilidade E está conseguindo levar bem O time do Real Madrid Herdou a camisa do Cristiano Ronaldo Que é um grande futebolista Um grande jogador de futebol Liderando tranquilamente o campeonato espanhol E com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões Com mais uma vitória ontem Uma vitória difícil O jogo de ontem não foi fácil para o Real Madrid Contra o Leipzig fora de casa Como eu disse com o desfalques O Leipzig começou jogando melhor Fez um gol, o gol foi anulado O juiz marcou um impedimento na jogada E aí no segundo tempo Quem faz o gol do Real Madrid É o Brahim Dias Que substituiu o Bellingham E que vem aproveitando sempre As oportunidades que o Ancelotti dá para ele Sobretudo quando ele joga no lugar do Bellingham Porque o Bellingham, como vocês disseram muito bem Ele chegou, vestiu a camisa do Real Madrid Como se ele estivesse vestindo a camisa do time de escola na Inglaterra Jogando muito bem Assumindo a responsabilidade E o time, num primeiro momento Porque essa não é a primeira vez que o Bellingham fica fora Por causa de contusão E mesmo sem o Bellingham O time jogou bem Lembrando que o Vinícius ficou sem jogar há um tempo E mesmo assim o Real Madrid conseguiu manter O bom aproveitamento Rodrigo assumindo responsabilidade em alguns momentos O Vinícius em outro Enfim, o Ancelotti conseguiu Aqui na Europa se debate muito Se o Ancelotti é apenas um bom gestor de grupo E a história dele prova que não Ele é muito vencedor Ele montou muitos times com muitos bons jogadores E agora no Real Madrid Nesse ano a gente está vendo um trabalho dele como treinador Muito bom porque ele está conseguindo Passar por cima de várias adversidades Para manter o Real Madrid jogando super bem O Real Madrid ganhou de 1x0 fora de casa Leva essa vantagem para o Santiago Bernabeu Como eu disse, foi um jogo muito duro Um jogo difícil ontem Bem mais difícil do que o jogo do City Contra o Copenhagen E eu acho que a gente rodou aí os melhores momentos Teve um lance muito legal do Vinícius Júnior No segundo tempo Dentro da área ele dá um corte seco para a esquerda Bate de pé trocado A bola vai caprichosamente na trave Seria um golaço do Vinícius Júnior Seria um golaço do Vinícius Que está jogando muito bem O Bellingham falou que para ele Bellingham O melhor jogador do mundo Nesse momento É o Vinícius Júnior E o próprio Ancelotti Já tinha falado isso Alguns dias atrás Só tem uma má notícia Para o Bellingham e para o Vinícius Júnior Que certamente estão entre os melhores jogadores do mundo E podem sonhar com o prêmio de o melhor do mundo De acordo com a temporada do Real Madrid Está na hora de um brasileiro ganhar a bola de ouro Está na hora O Vinícius Júnior está jogando muita bola Esperamos que esse ano O ano que vem Venha para o Brasil essa bola de ouro Está na hora Tire o cavalinho da chuva O primeiro vai ser do Messi, né? O Messi lá jogando três jogos na MLS Enquanto o Messi respirar Vai ser do Messi, né? Parece que está no estatuto da FIFA Que enquanto o Messi for jogador Será do O Messi ganhou esse ano Por causa da Copa do Mundo Mas agora não dá mais Messi nem Cristiano Ronaldo O Gui falou que o Real Madrid Lidera com tranquilidade o Campeonato Espanhol Ganhou do Girona Que era o que estava disputando a liderança com ele De quatro Ganhou brincando ainda No último final de semana Então isso dá essa tranquilidade Mostra quanto o Real Madrid Jogando muito, né? Falou do Bellerham ter chegado para ser o segundo volante Ele faz muitas vezes a função de centroavante hoje no Real Madrid Não é aquele centroavante fixo Mas é o centroavante que abre os espaços Que recua, que dá as diagonais para que Vinícius de um lado, Rodrigo de outro O Real Madrid está sem o Curto A, pô Que é o melhor goleiro do mundo Também lesionado É uma remontada Os jagueiros todos se machucaram O Militão está fora A Lava está fora É um dos melhores trabalhos da vida do Antelote É um trabalho espetacular E aí a imprensa espanhola Discutir que ele é mero gestor de grupo Aí é sacanagem, né, gente? Tem que ter assunto, né? Tem que ter assunto Aí começa a... Ele reinventa o Real Madrid em toda temporada O que ele está fazendo agora Depois da entrada do Bellingham Ele abre mão do centroavante O Gui estava trazendo ali Quem especificamente? Acho que é a imprensa espanhola É um debate que acontece muito aqui, né, gente? Assim, é porque ele tem essa... Eu acho que isso vem muito da fama Que o Antelote tem De ser um cara muito legal Muito querido por todos os jogadores Os próprios jogadores do Real Madrid Sempre fazem questão de dizer Sobretudo os brasileiros Enquanto existiu o debate Se ele iria ou não Ser o técnico da seleção brasileira Todos os jogadores fazem questão de defendê-lo Que ele é um cara de grupo Que ele aceita as opiniões dos jogadores E aí, às vezes, essa... Essa característica dele Muitas vezes esconde um pouco A capacidade dele como treinador Que fica claro Não só nesse trabalho no Real Madrid Mas também durante toda a vida dele Olha, o Rodrigo Que cresceu muito com o Carlo Antelote No Real Madrid Chegou a 200 partidas Olha, o Rodrigo aí Brasileiro Parece que foi ontem lá pro Real Madrid E já tá com 200 jogos Então... Rodrigo e Vinícius Júnior Tão fazendo história aí no Real Madrid Joga muito Vestindo a camisa do maior clube do planeta 200 partidas E a gente mostra os brasileiros Que mais jogaram pelo Real Madrid Olha a nossa história nesse clube O sexto que mais jogou é o Ronaldo Fenômeno 177 jogos 104 gols O Rodrigo tem 200 jogos Marcou 50 gols O Vinícius já é o quarto que mais atuou pela história Com 247 Dos brasileiros, né? O Casemiro é o terceiro Com 333 E 36 jogos Vinícius e Rodrigo vão passar o Casemiro Vão passar O Roberto Carlos Chegou a 527 E o Marcelo Tem 546 jogos São os brasileiros que mais atuaram Que lista, né, cara? Rodrigo com 23 anos, pô Que lista, hein? 200 jogos jogam na mesa do Real Madrid 24? É Vamos passar Vamos passar Que lista Marcelo, Roberto Carlos, Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrigo e Ronaldo Nossa Lá atrás ele teve o Evaristo, né? Fez muito sucesso Que disse que foi sem sucesso, mas Que lista O futebol brasileiro tem uma intimidade com o Real Madrid, né? E Barcelona É até um dia que a gente pode fazer essa brincadeira Qual participação é mais pesada do Brasil? No Barcelona ou no Real Madrid? Se bem que eu acho que no Barcelona Eu acho que passaram Mais exuberância, talvez, assim, né? Momentos sociais do Barcelona Os que passaram lá foram melhores do mundo na época O Fábio Ronaldo também O Fábio Ronaldo também O Fábio Ronaldo também tem uma história maior no Barça O Ronaldo foi o melhor nome do Barcelona, o melhor do mundo? Uma vez Uma vez Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo Rivaldo, melhor do mundo O Romário foi também? Melhor do mundo Todos esses com a camisa do Barcelona Eu acho que o Ronaldo é mais querido no Real Madrid Mas o desempenho dele no Barcelona Acabou ficando mais próximo do Real Madrid, né? A vida do Ronaldo Mas ele jogou mais no Real Madrid Que no Barcelona Mas ele ganhou o carimbo de traíra, né? É Ele jogou uma temporada no Barcelona Aliás, conseguiu essa proeza o Ronaldo Fenômeno Jogar no Barça e no Real Madrid Na Inter e no Milan Na Inter e no Milan Só isso o Ronaldo conseguiu Na carreira dele na Europa Vamos falar agora do... E é querido em todos É No Barça ter... A controvérsia No Barça A controvérsia Nos Inter também Na Inter sim Na Inter é super querido Super querido Tem muita história o Ronaldo aí no Real Madrid Jogou muita bola também E... É muito honrado ali pela torcida Quando ele vai lá no estádio Gui Vamos falar do Mbappé Já que a gente tá falando Desses jogadores grandes assim É Como é que... Como é que tá a situação Minha história do Mbappé aí Tá uma novela Não sabe se vai pro Real Madrid Ou vai agora Pro Arsenal Que é um time onde Tá o ídolo dele Thierry Henry Jogou pela França Eliminou o Brasil em 2006 Do Mbappé, cara É que é uma novela A cada temporada Se ele joga mais uma no PSG Se ele vai pro Real Madrid Se ele vai pra algum outro clube Quais são as últimas informações Envolvendo o destino do Mbappé E já entrando no jogo do PSG Hoje pela Champions É, o PSG joga logo mais contra o Real Sociedad aqui em Paris Eu acho que a gente tem que lembrar de todo o contexto, né Do Real Madrid O contrato do Mbappé no PSG O contrato dele termina no fim dessa temporada No meio da temporada passada No meio da temporada passada Perdão No começo da temporada passada Ele renegociou com o Paris Saint-Germain Não um contrato Ele queria sair Dá pra lembrar aquela história de que o Mbappé Ficou fora do grupo Não viajou durante a pré-temporada do Paris Saint-Germain Quando o Paris Saint-Germain ainda tinha o Neymar E aí o Paris Saint-Germain atendeu a diversos pedidos dele Pra que ele ficasse no Paris Entre eles, fazer com que o Paris Saint-Germain fosse mais francês Dembélé chegou Colombo Ani chegou E jogadores que são muito próximos do Mbappé Para que o Paris Saint-Germain tivesse a cara do Mbappé E que ele, enfim, se tornasse o grande líder da equipe O Neymar saiu, o Messi saiu Olha, o Mbappé tem um poder lá no PSG Que ele conseguiu tirar todos os estrangeiros E pediu pra fazer um time mais francês Com mais pessoas da França Jogadores da França Mandaram o Neymar, o Messi e outros brasileiros que estavam lá embora Só ficou marquinhos Então o time ficou bem francês Mas não está se saindo muito bem pelo campeonato francês E foi isso que aconteceu E mesmo assim o Paris Saint-Germain não engata um bom momento Conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa Na última rodada com muita dificuldade E desde então o debate sobre a saída do Mbappé passou a ser ainda maior Porque o contrato dele está para terminar Nesta semana surgiu a informação de um jornal da Inglaterra De que ele gostaria de jogar no Arsenal Porque o Arsenal é o time do Thierry Henry Que é um ídolo da vida do Mbappé francês Que tem muita história no Arsenal e também com a camisa da seleção francesa É claro Mas que de acordo com esse jornal inglês Existiriam problemas financeiros Sobretudo em relação ao salário do Mbappé Hoje seria esse também o problema Para que o Mbappé enfim fechasse o contrato com o Real Madrid O salário Ele ganharia menos do que ele ganha no Paris Saint-Germain O salário dele no Paris Saint-Germain é muito alto Mas mesmo assim seria um dos maiores salários do esporte mundial E aqui na França, gente, é muito importante dizer isso Porque a situação do Mbappé não tem relação apenas com o PSG Porque se ele sair do PSG é o fim de uma era De fato no Paris Saint-Germain Depois do Messi, do Neymar e do Mbappé O que vai ser do Paris Saint-Germain sem o Mbappé Sem nenhuma grande estrela Com um time que não joga bem E que não vai ter esse grande líder técnico dentro de campo Mas além disso tem toda a questão da França Porque a França quer que o Mbappé participe dos Jogos Olímpicos E as Olimpíadas vão começar logo depois da Eurocopa Ou seja, o Mbappé teria que jogar a Eurocopa E depois as Olimpíadas Os clubes não têm a obrigação de ceder os seus jogadores para as Olimpíadas Seria muito mais fácil para a França negociar com o Paris Saint-Germain Do que com o Real Madrid, por exemplo Com certeza o PSG iria liberar o Mbappé para jogar as Olimpíadas Porque a França quer que o Mbappé seja um dos grandes representantes do país Durante os Jogos Olímpicos Lembrando que na última renovação de contrato do Mbappé com o Paris Saint-Germain O Macron, o presidente da República Ligou para ele pedindo para ele ficar no Paris Saint-Germain Então ele é ídolo local, ele é campeão do mundo Já levou a França a duas finais de Copa do Mundo Cresceu na periferia de Paris Joga com a camisa do principal clube do país Da capital Então tem muita coisa envolvendo a permanência ou não Do Mbappé aqui em Paris Olha gente, é bom a gente acompanhar de perto O desempenho do Paris Saint-Germain nesses próximos jogos Sobretudo no jogo de hoje Vamos sentir para saber se ele está Sentir o clima Para saber se ele está de fato Perto de deixar o Paris Saint-Germain em fim Ou se ele vai decidir continuar aqui Só colocar o time galáctico do ano passado Os nomes não adiantaram O PSG não conseguiu a sua tão sonhada Liga dos Campeões Mas você tinha Neymar, Messi e Mbappé no ataque Agora você tem o Colomoni O Gonçalo Ramos, dois jogadores que se destacaram na última Copa do Mundo O Mbappé e o Dembélé Você tem um time mais francês hoje, né? Mais francês E ainda um bom time, né? O Gart é uruguaio no meio-campo Você tem o Asensio O Zayner Merri O Asensio Exato O Zayner Merri O Marroquino O ataque Você tem o ataque hoje francês O português e o Danilo Não é tão francês assim Não, o ataque Eu quis dizer do ataque Vamos começar O goleiro italiano O lateral marroquino O português, brasileiro e... Francês O Lucas Hernandes é francês? Sim, joga na seleção francesa Aí espanhol, uruguaio Sim Aí Mbappé e o Colomoni e o Dembélé O ataque é francês O ataque é o que me referiu ao ataque Não, ainda é um belo time, né? O treinador espanhol Se o time tiver conjunto Se o time tiver conjunto Ainda é um belo time, cara E se o Mbappé brilhar Jogar o que ele joga Ainda é um belo time Só que a escalação do ano passado Tia Messi e Neymar E Sérgio Ramos O Guia Claro, pra gente fechar a participação dele Não, você falou a questão do salário do Mbappé Que pega pra outros clubes É por ser muito alto Ou pela questão do orçamento também Do fair play financeiro Os clubes que estão interessados no Mbappé Teriam que se desfazer Talvez de outras estrelas Pra poder ter no orçamento E incorporar esse salário altíssimo do Mbappé No Real Madrid Seria uma questão de ser muito dinheiro No Arsenal seria uma questão De estrutura financeira mesmo De você ter que abrir mão De alguns jogadores Pra conseguir pagar o salário do Mbappé No Real Madrid É uma questão O Real Madrid Não querer pagar tanto dinheiro pra ele No Arsenal é diferente Tem toda essa questão De acordo com o que a gente está escutando E lendo em várias publicações aqui Como eu disse Gente Aqui As pessoas A imprensa francesa Cobre o Mbappé Como se cobre Como cobre O presidente da república Todo dia ele está nos jornais Todo dia tem informação É um fato Muito importante Hoje na França Eu imagino Eu imagino cara É um grande símbolo do futebol francês O Gui Grande abraço pra você Meu velho Muito obrigado E até amanhã Pra gente repercutir os jogos de hoje Da Champions É isso aí É isso aí pessoal Espero que gostem do vídeo Deixe seu like Seu joinha Pra ajudar o canal a crescer Em breve Teremos lives E debates esportivos Pra gente debater Esses assuntos Do futebol Nacional E mundial Espero que gostem do vídeo Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo